É, meus amigos, que vitória maravilhosa do Vascão aí, em cima do Botafogo, a vitória do Alívio, para tirar o Vasco da zona do rebaixamento, 1x0 para o Vasco, uma pintura, um golaço do Paulo Henrique, que está jogando muita bola, e com certeza, cara, o Vasco hoje fez, sem dúvida, uma das melhores partidas no Campeonato Brasileiro, ganhou do líder da competição, e de quebra, saiu da zona do rebaixamento. Vamos falar muito dessa vitória do Vascão, mas explode o vídeo de like aí, clica no gostei, se inscreve no canal, se você não está inscrito, e ativa o sininho das notificações aí. Pois é, pessoal, uma grande vitória do Vasco em São Januário, acabou agora há pouco, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo, o Vasco, enfim, deixa a zona do rebaixamento, independentemente do resultado do Santos, que está jogando nesse momento contra o Cuiabá, a gente espera que o Santos perca o jogo, né, que o Cuiabá ganhe a partida para ficar mais ainda favorável essa rodada para o Vasco, o Vasco conseguiu neutralizar bem as ações do Botafogo, o Botafogo foi muito apático no jogo de hoje, diferentemente daquele primeiro tempo, ele começou a avassalador contra o Palmeiras, mas o Vasco estudou bem o Botafogo, o Ramon Dias conseguiu realmente anular as peças principais do Botafogo, que são ali o Vitor Sá, também o Tiquinho Soares, o Eduardo, principalmente, que é o meio de criação, e também o Júnior Santos. Esses quatro jogadores foram muito bem anulados, bem marcados pela zaga do Vasco, a defesa do Vasco não deu espaço para nada, e com certeza, hoje o Vasco fez um jogo impecável, tanto defensivamente, também ofensivamente. Teve alguns lances ali que poderia ter matado a partida, feito 2-3 a 0 no Botafogo, mas a gente sabe que o nosso time ainda é muito limitado, mas mesmo assim conseguiu chegar o gol, uma pintura, um golaço maravilhoso do Paulo Henrique, uma jogada que começou errada, né, o Piton meio que errou o passo, e o Michael teve que tirar a bola na fogueira, a bola sobrou para o Paulo Henrique, uma jogada lindíssima, individual, falta muito isso no Vasco, né, jogada individual, jogador sem medo, partir para cima, driblar e chutar gol, coisa que a gente via no futebol antigamente, hoje está sumindo, né, devido a ter posse de bolas, os treinadores viverem de posse de bola e morrerem abraçados com a posse de bola de 90% e o outro time comemorando a vitória. Esse é um tipo de jogo que não me agrada, gosto de drible, gosto de jogo desse jeito, como o Paulo Henrique pegou a bola, partiu para dentro e fez aquele golaço, falta isso no futebol brasileiro, o futebol brasileiro sempre revelou grandes craques, porque sempre teve essa ousadia, faltava isso no time do Vasco, o Paulo Henrique deu um pouquinho dessa ousadia aí, conseguiu fazer esse golaço, saindo limpando todo mundo e batendo de canhota indefensável para o goleiro Lucas Perri. O Vasco conseguiu abrir o placar no momento que estava amarrado o jogo, o Botafogo estava tentando ter um pouquinho do controle do jogo, tentando neutralizar também o Vasco, mas o Vasco conseguiu se sobressair com essa belíssima jogada do Paulo Henrique. Aí sobre administrar, o Vasco começou a administrar já no primeiro tempo, começando ali a marcar bem o Botafogo, indo somente na boa, errando poucos passos. A gente viu um Vasco nas últimas partidas, um Vasco até mesmo afobado, errando muito passe, jogadores até mesmo entregues em campo. Hoje a gente viu um Vasco bem reativo, um Vasco combativo na marcação, ajudando, jogador voltando, Verrete, cara, é centroavante, mas estava voltando para marcar lateral, estava ajudando, atrapalhando ali a saída de jogo do Botafogo, e isso foi muito importante. Hoje os jogadores mostraram o espírito que a gente espera deles, cara. Torcedores vão ao São Januário sempre para apoiar, para ver isso, para ver raça. Já que não vai na técnica, tem que ir na raça, na vontade, porque a camisa que eles vestem é muito grande, é muito pesada, e eles têm que sempre honrar a cruz de Malta dentro de campo. E foi isso que eu vi no time do Vasco hoje. O Ramon Dias soube jogar o jogo, soube fazer o Vasco jogar o jogo, porque ele poderia ter colocado vários outros jogadores ali em campo, poderia ter colocado o Pae, poderia ter colocado o Sebastião Ferreira no momento que o Verrete estava cansado, mas ele não fez isso, ele não tentou destruir tanto assim o esquema tático da equipe. Viu que o Botafogo não estava pressionando tanto, e que o Vasco estava suportando bem essa possível pressão do Botafogo, e conseguindo ainda sair nos contra-ataques. No segundo tempo, o Vasco teve inúmeras oportunidades para tentar matar o jogo, mas infelizmente os jogadores estavam até um pouco cansados, não conseguiu concluir com qualidade. O Vasco mesmo assim conseguiu vencer, anulou bem o Tiquinho Soares, como eu disse, Júnior Santos, também o Tietchan não jogou tanto assim, porque é um jogador que é um motosinho no meio do campo do Botafogo, não teve tanto espaço. Zé Gabriel fez uma partida impecável hoje na marcação. O Michael, na minha opinião, juntamente com o Paulo Henrique, foram os melhores em campo. Hoje o Michael destruiu, cara. Ele fez a sua melhor partida em anos, desde os tempos que jogava em outros clubes. Ele fez, sem dúvida nenhuma, uma partida digna de ser chamado de God of Zaga, cara. Realmente, hoje jogou muita bola o Michael, sem dúvida nenhuma. Melhor jogo dele com a camisa do Vasco. E o Paulo Henrique faltou do gol, jogou muita bola, comeu a bola ali na lateral direita, jogando muita bola, partindo para cima, ganhando dividida, sem medo de adversário. Realmente, um jogador muito interessante. E estava esse tempo todo dentro do Vasco, e ninguém dava oportunidade para o jogador, porque insistia tanto no Robson Bambu, e também no Pumita Rodrigues, que são dois jogadores ridículos. E o Paulo Henrique, que é um jogador que nem do Vasco é, que está emprestado ao Atlético Mineiro. Estevam Passos que saiu do Vasco. Quase ele vai jogar a Série B no Vitória, cara. O Vasco ia perder um lateral muito importante. E nesse momento, no jogo de hoje, a gente não ia ter o Paulo Henrique fazendo o gol da vitória contra o Botafogo. Mas, graças a Deus, ele ficou, está jogando bem, conseguiu a titularidade. Eu tenho certeza que o Vasco tem que comprar esse jogador para a próxima temporada. Nem que seja para compor o elenco, nem que for para trazer um lateral superior a ele, mas é importante ter um jogador desse nível, um jogador que corre, que tem um apoio muito forte. É interessante demais a gente ter um lateral ofensivo no elenco. Mas hoje, o importante foi os três pontos na raça. Com qualidade, o Vasco conseguiu vencer o Botafogo. Saímos da zona do rebaixamento, empurramos o Cruzeiro para a zona. Como eu disse, está jogando nesse momento o Santos e Cuiabá. Vale a pena a gente secar e muito o Santos, torcer muito pela vitória do Cuiabá, para o Vasco continuar ali na 15ª colocação. Estamos hoje nessa posição com 37 pontos conquistados. Não ultrapassamos o Bahia na tabela devido ao saldo de gols. O Vasco teria que golear hoje o Botafogo para chegar à 14ª colocação. Agora vamos ter pela frente o América Mineiro, no próximo domingo. Depois enfrenta o Cruzeiro somente no dia 22, devido a parada para a data FIFA. Dois jogos muito acessíveis para o Vasco. O Vasco tem a obrigação de vencer os dois adversários, para aí sim respirar muito mais tranquilo no campeonato, e precisando apenas de dois pontos nos últimos quatro jogos para não ser rebaixado. Porque a soma é 45 pontos, eu acredito que esse número não vai cair em nenhum time. Tomara que o Vasco consiga vencer esses dois próximos jogos. O jogo contra o América Mineiro pode parecer fácil, mas vai ser um adversário complicado. Está complicando muito a vida dos times quando joga fora de casa. É um time que dentro de casa ele é preso a fácil, mas fora de casa ele joga bem. O Vasco tem que tomar muito cuidado, mesmo estando rebaixado. O América pode oferecer perigos ao Vasco. Tem o ex-Vascaíno Benítez, que gosta de fazer gol no Vasco, fez gol no Vasco jogando pelo São Paulo, jogou muita bola contra o Vasco. A gente espera que ele não jogue nada no domingo. O Vasco anule o Benítez, e quem sabe conquiste um placar até mesmo elástico contra o América Mineiro. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo de hoje, essa vitória maravilhosa do Vascão. Vasco 1, Botafogo 0. O Vasco fora da zona do rebaixamento. Tem o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, é verdade, mas estamos aliviados, cara. Esse é o ponto principal. O torcedor Vascaíno hoje renovou as suas esperanças. Os jogadores mesmo renovaram as suas esperanças que o Vasco vai conseguir realmente fugir desse rebaixamento, porque só depende deles, cara. Só desses jogadores aí o Vasco vai conseguir sair da zona e não cair novamente para a Série B. E quem sabe ainda beliscar uma sul-americana, que seria muito interessante para o projeto do ano que vem. Um projeto sem o Paulo Brax, sem muitos desses jogadores, com um time muito mais qualificado. Eu espero isso. Trazeram aí talvez um Rodrigo Caetano para ser diretor executivo do Vasco. Com certeza o Vasco pode ter uma equipe muito mais forte, muito mais competitiva, que vai lutar no mínimo pela Libertadores. Enfim, a SAF fazer valer alguma coisa dentro do Vasco. E além do mais, podemos ter aí o Pedrinho como presidente, um cara muito responsável, que está bem acima do Levenciano aí nas pesquisas. Dois nomes aí que podem ser presidentes do Vasco. E eu acredito que o Pedrinho vai ganhar essa eleição e ele vai assumir com muita responsabilidade o Vasco. Eu tenho certeza absoluta disso. Trazendo novos parceiros, juntamente com a SAF, e o Vasco ainda jogando a sul-americana, tem grande chance sim de beliscar um título importante na próxima temporada. Se as coisas acontecerem de maneira organizada dentro do Vasco, não somente dessa maneira que foi nesse ano. Dar o poder totalmente aí para o Luiz Melo e também para o Paulo Brax foi um erro fatal do Vasco. Poderia causar um grande desastre no Vasco. E ainda pode, né? Ainda não livramos totalmente do rebaixamento. Porque a escolha do Luiz Melo como CEO do Vasco foi determinante para a gente estar nessa situação. E também, claro, o Paulo Brax, que foi quem gastou 100 milhões nesses reforços fracos, que estão quase rebaixando o Vasco para a Série B. Isso é sempre bom lembrar. Paulo Brax tem a obrigação de não pisar nunca mais dentro de São Januário, porque ele está destruindo o time do Vasco. Ele acabou com o projeto do Vasco nesse ano de 2023. E, por sorte, a gente vai se livrar do rebaixamento. Eu tenho certeza disso. E, quem sabe, ainda beliscar uma sul-americana. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, desse retrospecto do Vasco, duas vitórias seguidas. Vamos ter pela frente América Mineira no próximo domingo e Cruzeiro no próximo dia 22. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Vamos comemorar demais, porque é Vascão, cara. Vasco, é... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho